Senhor presidente, senhores membros da mesa, senhoras deputadas, senhores deputados, galeria, imprensa, todos que nos assistem através da TV Assembleia. Senhor presidente, hoje eu quero discorrer sobre o principal instrumento de combate à violência doméstica e familiar existente no país. Refiro-me à Lei Federal 11.340, de 7 de agosto de 2006, a qual ficou conhecida como a Lei da Maria da Penha, que passou a tipificar como crime e violência doméstica e familiar contra a mulher. No último dia 7 de agosto de 2017, a Lei Maria da Penha completou 11 anos, que foi sancionada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A Lei Maria da Penha constitui um importante diploma legal para a proteção dos direitos humanos das mulheres, em especial a uma vida livre de violência na esfera doméstica. Nos termos da Lei Maria da Penha, entende-se por violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer reação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, sexual ou patrimonial. As formas mais comuns são as ameaças, as lesões corporais, os crimes contra a honra e o feminicídio. Nesses 11 anos, temos muito a comemorar, com certeza, pois sabemos que vidas foram salvas em razão da existência desta lei. Assim, por exemplo, dados do IPEA indica que a Lei Maria da Penha fez diminuir em cerca de 10% a taxa de homicídio contra as mulheres dentro das residências. Essa diminuição, embora significativa, deputada Nina, não foi o suficiente para retirar o Brasil da vergonhosa posição do quinto país que mais mata mulheres no mundo, ficando apenas atrás de El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia, países onde as mulheres ainda são mais violentadas do que no Brasil. Agora, a senhora deputada, imagina como é a vida das mulheres nesse país. As estatísticas no Brasil são sombrias e alarmantes. São 13 mulheres assassinadas por dia, uma a cada duas horas, em grande número constituído pela população economicamente desfavorecida e negra. São as mulheres pobres e negras, deputada Nina, que são mortas a cada duas horas, 13 mulheres a cada duas horas no nosso Brasil. Com efeito, para a plena efetivação da legislação, o caminho ainda é longo. Agora mesmo estive aqui no encontro, na abertura do primeiro encontro da Polícia Militar Feminina do Estado do Maranhão, onde lá, nesse encontro, o principal objetivo é discutir a efetivação da Lei Maria da Penha, as suas aplicabilidades aqui no Estado do Maranhão, o papel importante que a Patrulha Maria da Penha, efetivada pelo governador Flávio Dino, tem feito no combate à violência contra mulheres, mulheres em situação de vulnerabilidade, cumprindo as ações protetivas, acompanhando essas mulheres aqui nessa proteção, levando as mulheres às instituições de apoio, passos importantes que foram dados aqui pelo governo Flávio Dino. O Instituto Maria da Penha lançou na última segunda-feira, dia 7 agora, de agosto, o Relógio da Violência, que traz informações sobre os tipos de agressão que as mulheres sofrem. Entre outros números, o Relógio da Violência revela que, a cada dois segundos, uma mulher é vítima de violência física ou verbal no Brasil. Também, a cada dois segundos, uma mulher é assediada na rua, no trabalho ou no transporte público. A cada 23 segundos, é vítima de espancamento ou tentativa de estrangulamento. E, de dois em dois minutos, uma mulher é morta por arma de fogo. São números alarmantes, números que realmente nos envergonham e nos deixam indignadas pelo fato de tantas mulheres sofrerem esse tipo de violência, de tantas mulheres estarem sendo mortas no Brasil. e nós termos aí uma lei que realmente é uma das mais perfeitas do mundo no combate à violência contra a mulher, mas que precisamos realmente evitar vários esforços, principalmente no Brasil, principalmente no estado do Maranhão, para combater essa chaga. Embora se possa reconhecer que a lei trouxe avanços, e nós reconhecemos isso, 10% foram evitados de mortes de mulheres no combate à violência doméstica e familiar, como, por exemplo, a ampla divulgação que ocorreu em todo o país sobre a existência da lei de Maria da Penha, agora da lei do feminicídio. E acabou, com certeza, essa grande divulgação pressionando os governos estaduais, federais, no sentido de implementar seus instrumentos e suas políticas. Acredito, deputada Nina, se não existisse a lei da Maria da Penha, que é um marco, claro, na história de combate à violência, todo tipo de violência contra o gênero, violência doméstica e familiar, talvez nós não tivéssemos, hoje, toda uma estrutura de políticas públicas, toda uma estrutura, hoje, de combate à violência contra a mulher. Antes da lei, o que nós observávamos eram as discussões levantadas apenas pelos movimentos feministas. Não havia uma política legal de enfrentamento desse tipo de violência. Então, a lei Maria da Penha, efetivamente, criou novos institutos, organismos, novas estruturas e, além disso, possibilitou uma discussão pública para que as pessoas pudessem identificar a violência vivenciada pelas mulheres em todo o país, de um lado e de outro lado, de um lado e de outro, para que a sociedade sensibilizada com esses problemas passassem a cobrar dos Estados os instrumentos previstos na lei federal e as indispensáveis lutas. Claro, nós não podemos deixar de citar dos fóruns, dos conselhos de mulheres, dos movimentos de mulheres, para que essas políticas públicas fossem executadas. aqui no Maranhão, por exemplo, nós podemos citar alguns avanços. Nós temos aqui no Maranhão a Secretaria de Estado da Mulher, que tem à frente a secretária Laurinda Pinto, que estava inclusive agora no encontro aqui da Polícia Militar Feminina. Nós temos o Departamento de Feminicídio, na Secretaria de Segurança Pública do Estado, com o objetivo de combater os crimes contra as mulheres em razão do gênero, que foi inclusive implantado também pelo governo Flávio Dino. Nós temos uma média de 19 delegacias da mulher em todo o Estado do Maranhão. Nós temos a Coordenadoria das Delegacias da Mulher, que tem à frente a delegada muito atuante, a delegada Kazumi Tanaka. Nós temos a Patrulha Maria da Penha, vinculada ao Comando da Segurança Comunitária da Polícia Militar do Estado, que tem dentre as suas atribuições, compete proteger as mulheres vítimas contra a violência, fazer cumprir as medidas protetivas expedidas pelo Poder Judiciário, realizar o acompanhamento das mulheres até os órgãos de assistência e repressão policial. Inclusive, esse encontro das Mulheres Policiais Militares do Estado do Maranhão, ele foi uma iniciativa da Coordenadoria aqui da Patrulha Maria da Penha, a Coronel Augusta Andrade, da qual eu quero aqui render as minhas homenagens pela iniciativa, que tem feito um grande trabalho frente a essa coordenação da Patrulha Maria da Penha, é claro, sobre o Comando da Segurança Comunitária da Polícia Militar, que tem tirado, deputada Nina, várias mulheres do ciclo de violência, porque é o acompanhamento da Patrulha com as policiais femininas, também com o apoio, claro, dos policiais, mas a Patrulha tem esse acompanhamento mais de perto das mulheres, fazendo o cumprimento da medida protetiva, conversando com o agressor, alertando das punições que ele pode ter se ele continuar ameaçando a mulher, acompanhando essa mulher quase cotidianamente, ela tem tirado todas as mulheres, sem exceção desse ciclo de violência, e garantido a segurança da mulher que tem a coragem de fazer a denúncia, que esse é um dos problemas, a mulher tem a coragem de fazer a denúncia, ela tem a proteção, a garantia que ela vai ficar, que ela não vai ser morta, que ela vai ser protegida, que a lei vai ser cumprida, e que ela tem a garantia da proteção da segurança pública. Isso é muito importante. A Patrulha Maria da Penha, coordenada pela Coronel, que acabei de falar, Augusto Andrade, ela tem um papel importantíssimo no combate à violência contra a mulher. Quero, inclusive, parabenizar o secretário de Segurança, Jefferson Portela, por esse trabalho, e ao nosso governador Flávio Dino. No âmbito do Ministério Público, há também as promotorias especializadas, e, igualmente, no Poder Judiciário, várias especializadas, no sentido de ajudar, são companheiras muito atuantes, essas promotoras, no combate à violência contra a mulher. E aqui na Assembleia, nós temos, criada recentemente, inclusive, com apoio de toda esta casa, de minha autoria, a Procuradoria da Mulher, que eu tenho a honra, deputada Nina, sempre digo, é um legado que fica para todas as mulheres do Estado aqui, deputadas, aqui nesta casa, as que estão, as que virão, para fazer esse trabalho, dar continuidade a esse trabalho, que iniciamos aqui, dentre outras atribuições que nós temos como Procuradora da Mulher. Uma das principais atribuições nossa é combater a violência contra as mulheres. Nós estamos juntas com todas essas mulheres, as mulheres do Fórum, as mulheres do Conselho, a própria Secretaria da Mulher, a Polícia Militar, frente a todos os seus órgãos de combate à violência contra a mulher, as promotoras, juízas, enfim, das várias especializadas da mulher. Estamos juntas aqui, apoiando todos esses eventos e também tendo essa interlocução direta com a Procuradoria no combate à violência contra a mulher. E a minha visão, eu acredito que a visão também de técnicos, de promotoras, juízes, delegadas, é no sentido de reconhecer os avanços de todas nós, mulheres, impulsionados pela Lei Maria da Penha em todo o país. E por isso aqui também, no Maranhão, nós temos que reconhecer esses avanços. Nós tivemos a redução da quantidade de violência contra a mulher, mas ainda temos muito aqui no Maranhão. Tivemos uma redução graças a todo esse trabalho, que inclusive também, com certeza, vai contribuir para a diminuição dessa violência, porque a mulher vai ter agora uma casa, a Casa da Mulher Brasileira, que está prestes a ser inaugurada, uma parceria do governo Flávio Dino com o governo federal, com a Secretaria Federal da Mulher, que está aí, com o Ministério da Mulher, que está junto com a Secretaria Estadual da Mulher, fazendo essa parceria para que nós possamos entregar o mais breve possível à Casa da Mulher Brasileira, que vai ter todo o aparato judiciário, todo o aparato da justiça, dos órgãos, dos conselhos, do próprio acolhimento dessas mulheres aqui vítimas de violência doméstica e familiar. Também de outros tipos de violência, é claro, que podem ser acometidas tanto à mulher quanto à criança. E nós sabemos que a nossa visão é no sentido disso, de reconhecer que houve avanços aqui no Maranhão, no Brasil, houve uma redução, mas em termos de estruturas administrativas, judiciárias, mesmo aqui na Assembleia Legislativa, com a Procuradoria da Mulher, nós estamos ainda engatinhando. Nós precisamos avançar mais, porque os números mostram isso também. E que há, nós estamos ainda muito distantes do necessário para combater qualquer forma, de forma efetiva, essa chaga que é a violência contra as mulheres no Maranhão. Nós sabemos que avançamos. Departamento de Feminicídio, Patrulha Maria da Penha, a coordenação das delegacias, a ampliação dessas delegacias, o apoio, o aumento do contingente de policiais, militares, a que agora o novo concurso para a Polícia Militar Civil, para também a Polícia Judiciária, enfim. Mas as estatísticas no Maranhão ainda nos mostram que nós precisamos avançar mais. Todos os dias, nos meios sociais, nós temos aí denúncias, notificações de violência contra a mulher. E isso evidencia o tamanho que é o problema em todo o Brasil, da violência contra a mulher. É alarmante, é realmente triste. A delegada Kazumi Tanaka, por exemplo, ela relatou ao Jornal do Estado do Maranhão que em 2017, de janeiro a julho, já foram registradas na Delegacia da Mulher, na capital, 2.357 casos de violência contra as mulheres, que por dia são registradas em média 15 a 20 queixas contra as agressões físicas e psicológicas. Então, assim, ainda é um número muito grande. Imagine aquelas mulheres que não se sentem ainda protegidas, não se sentem seguras por várias questões ainda de fazer a denúncia. Esses números seriam muito maiores. Essas que denunciam porque já se encorajaram, se sentiram seguras por todo esse aparato que já tem a favor de proteger as mulheres, de assegurar as mulheres ao seu direito, que é o seu direito de ser livre, o seu direito de viver, de ter uma vida livre, segura, fora dessa esfera da violência. Em 2005, foram 4.187 casos de violência. E em 2016, 4.423 casos. Isso apenas na Delegacia da Capital. Nós estamos relatando mais de 2.357 casos este ano na Delegacia da Mulher da Capital. E esses 4.187 de 2015 também, da mesma forma, em 2016, 4.423 casos. Sem falar nas delegacias das outras regiões, das outras cidades do Maranhão. Eu vou indicar algumas providências que, ao meu ponto de vista, são necessárias, e eu também, de vários profissionais da área de segurança, que devem ser implementadas aqui no nosso estado. A primeira, acredito que é adaptar as delegacias da mulher do estado à norma técnica de padronização expedida pela Secretaria de Política para as mulheres. Nós precisamos seguir esse padrão para que nós possamos realmente ter condições das delegadas mulheres, das delegacias, ter condições estruturais, físicas e humanas para combater essa chaga, deputada Nina. É muito grande ainda esse problema. Promover a melhoria da estrutura da Delegacia da Mulher de Imperatriz, viabilizando reformas no prédio e adaptação dos espaços para atendimento da mulher de forma mais humanizada e incremento no quantitativo de policiais femininos para atender essas mulheres. Imperatriz, nós levamos, inclusive, a deputada Francisca Primo, era aqui a presidente da Comissão de Segurança ou da Frente Parlamentar em Combate à Violência contra a Mulher, salvo engano. Nós levamos à Imperatriz a visita das deputadas para averiguar em loco o funcionamento da Delegacia da Mulher, que na época funcionava junto com a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Nós vimos a necessidade do desmembramento e da maior estruturação dessa delegacia. E pedimos, inclusive, aqui ao nosso governador que tome medidas urgentes, necessárias, no sentido de melhorar a questão da Delegacia da Mulher de Imperatriz, viabilizando essa reforma, a adaptação dos espaços para o atendimento da mulher de forma mais humanizada e também que aumente o contingente de policiais femininos e que esses policiais sejam capacitados, essas policiais sejam capacitadas para atender as mulheres da segunda maior cidade do estado, que não vai atender só a Imperatriz, mas toda a região ali da macro-região de Imperatriz. A terceira sugestão é garantir a equipe suficiente de policiais entre delegadas, investigadores e escrivães de polícia para as delegacias da mulher, conforme as peculiaridades de cada região, para proporcionar atendimento eficiente e acolhimento às mulheres em situação de violência. Nós sabemos que há um concurso, novamente, um concurso público para a área da segurança pública. Então, nós pedimos que realmente referencie as delegacias das mulheres. Equipe melhor, coloque profissionais, capacite esses profissionais para atender, principalmente nas delegacias das mulheres. É claro que nós temos que ver a densidade demográfica, onde está localizada essas delegacias, como também a pesquisa, as questões, os dados de violência da região, as peculiaridades de cada região. A quarta sugestão é adquirir viaturas para todas as delegacias da mulher. Como o número é alarmante, deputada Nina, e é uma chaga que nós temos tentado combater, ainda encontro esses números grandes e muitos ainda não são subnotificados, nós pedimos que realmente as delegacias das mulheres no estado do Maranhão não deixem de ter as viaturas. Nós temos ali à frente delegadas, policiais femininas, é um caso realmente de gênero, uma política de gênero, um combate a uma violência alarmante que precisa de uma atenção especial, precisa de viaturas, policiais, uma dedicação mais, vamos dizer assim, um olhar mais sensível a essa questão da delegacia da mulher e da violência, combater a violência contra a mulher, possibilitando que essas delegadas exerçam suas atividades com autonomia e eficiência. É um pedido, inclusive, dessas delegadas mulheres, no encontro que eu estive aqui participando junto com elas, aqui através da Procuradoria da Mulher. Outra reivindicação nossa é garantir a capacitação de todos os policiais que atendam a mulher em situação de violência, de forma continuada, dentre civis, militares e bombeiros. Nós sabemos que essa questão de gênero é uma questão complexa, essa da violência da mulher, ela envolve a questão econômica, a questão social, ela envolve a questão cultural, é uma cultura do machismo, que a mulher é da posse do homem, que ele pode bater, que ele pode mandar, esfolar, enfim. É uma questão que envolve várias nuances, que nós precisamos realmente de profissionais capacitados, treinados para atender essas mulheres. E nós não podemos deixar do jeito que está, porque realmente é uma questão que atinge a todas nós. Nós, mulheres, somos a maioria do eleitorado brasileiro, do eleitorado maranhense também. Estamos sendo violentados todos os dias, deputada Graça, a cada dois segundos. E no Brasil, a cada duas horas, três mulheres são mortas. Então, nós temos que ter uma atenção especial, principalmente nós que representamos as mulheres aqui nesta casa, por essa situação alarmante que é a violência contra a mulher. Deputada Valéria... Deputada Benina, só terminar essas sugestões, eu lhe dou a parte. A outra sugestão é adquirir armamentos não letais a serem disponibilizados aos policiais que realizem atendimento de situações de violência doméstica e familiar. Outra sugestão que eu já venho fazendo há muito tempo, desde o primeiro mandato, é aumentar o número de delegacias da mulher no Estado, notadamente em cidades com maior número de habitantes e ou elevados índices de violência contra a mulher. Nós temos 19 delegacias, salvo engano, mas precisamos ser delegacias, deputada Nini, em algumas cidades já grandes, médias e grandes do nosso Estado, que não têm. Portanto, é claro, devemos também obedecer os índices de violência contra a mulher, as notificações que já são feitas, que com certeza a Segurança do Estado deve ter, a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Um dado também muito importante, nós sabemos que não é fácil pela questão econômica, mas é muito necessário instalar os Institutos Médicos Legais e ML dos municípios de Caxias e Santa Inês, que inclusive já foram criados por lei pelo governador Flávio Dino, de Caxias já funciona uma parte, Santa Inês ainda precisa ser implementado, mas ainda funciona de forma insuficiente e às vezes improvisada. Precisamos realmente, esses já estão criados, concluir, implementar com tudo o que precisa e criar novos MLs e crimes. É essencial para que as delegadas possam ir a fundo às investigações e ter provas realmente contundentes que possam colocar o agressor na prisão. Porque não adianta, deputada Nino, nós temos a Lei Maria da Penha, já completou 11 anos, muito eficaz, ela tem sido um instrumento legal importantíssimo do combate à violência contra a mulher. Mas só a lei por si só não adianta, nós temos que ter instrumentos para fazer realmente com que a lei seja cumprida. E, para isso, nós precisamos, além dos profissionais, do espaço físico, estruturas, nós precisamos desses aparelhos que têm as provas, porque a mulher deixa de denunciar por medo, por medo do agressor não ser punido, não ter realmente aquela punição, ele não ter o medo de ser punido também, que às vezes eles não têm, e ela ser novamente agredida ou até morta. E também porque as estruturas às vezes são frágeis, que estão ali para combater essa violência. Então, não adianta só a lei hoje, nós temos que ter instrumentos legais, disponíveis, estruturais, para que a lei seja efetivada e o agressor receba o processo, ele seja processado, ele seja avaliado pelas autoridades, ele seja punido, ele responda a um processo penal, que ele vá preso se for o caso, porque assim sirva de exemplo aos outros agressores. É claro, a ressocialização desses agressores também é muito importante. Outro pedido nosso, outra sugestão, é criar por lei e instalar ML nos municípios de Barreirinhas, região dos Lençóis, Pinheiro, região da Baixada Maranhense, que é Pinheiro, presidente Duta, no centro do estado, e Balsas, fica no sul do estado do Maranhão. Balsas é uma das nossas grandes reivindicações para a instalação do IML e o ICRI. Porque Balsas fica no extremo sul do estado, é muito longe para Imperatriz, para ser atendido pelo IML e pelo ICRI de Imperatriz, deputada Graça. Imagina a distância, que o corpo fica no chão para ser atendido em Balsas até o IML de Imperatriz se deslocar. Da mesma forma, fazer um exame de corpo de delito, fazer uma prova criminal através do ICRI. Então, Balsas é extremamente necessária. Eu tenho notícias, inclusive, que o governo do estado já se propôs a instalar aqui o IML em Balsas. É um pedido que vem fazendo a reivindicação desde o outro mandato, que o governo se dispõe, o governo municipal também, estão conversando nesse sentido de ceder um prédio para a instalação do IML e ICRI em Balsas, e eu desejo que seja o mais breve possível. Nós sabemos que há investimentos nesse sentido, mas são investimentos realmente que precisam, que a população clama da região Tocantina, região sul do estado há muito tempo, e Balsas precisa muito. Da mesma forma, além de Presidente Dutra e Balsas, nós temos aqui o pedido para os IMLs, também de Codó. Nós temos aqui também que todos esses institutos sejam implantados em todas essas regiões populosas que têm os números alarmantes de criminalidade, principalmente de violência contra a mulher. Cedo a palavra à deputada Nina Mello. Deputada Valéria, eu quero parabenizar a vossa excelência por abordar mais uma vez um assunto tão importante para todos nós maranhenses, e, acima de tudo, parabenizar e reconhecer o seu trabalho, a sua dedicação e dinamismo nessa causa, que é a causa da defesa das mulheres maranhenses. Para elucidar também esse assunto, eu estive há mais de dois meses reunida com a doutora Fátima Pelais, e nessa ocasião nós combinávamos a inauguração da Casa da Mulher Brasileira, que será um importante passo na defesa da mulher maranhense e que deve ser inaugurada nesse mês de agosto e vossa excelência certamente será quem vai se ceronear essa importante obra do governo federal. Além disso, eu discuti com a doutora Laurinda, secretária da Mulher, a importância de termos uma parceria com a Secretaria de Educação, porque no Brasil e no Maranhão, principalmente, nós não temos políticas públicas voltadas para a mulher. Praticamente não existe, principalmente no assunto relacionado à educação, porque depois que o homem, que a mulher se estabelece como tal, não tem mais como mudar aquele conceito. Então, é preciso que seja implantado nas escolas a educação, o respeito ao sexo, a essa diferença de gênero. Então, fica aqui o meu apelo à secretária, ao secretário de Educação, para que juntos eles possam ter uma sensibilidade para haver uma política pública direcionada para isso. Além disso, deputada, eu lamento que no último ano tenha sido feito um corte de 3 milhões, aliás, de 6 milhões. A pasta da Secretaria da Mulher era de 9 milhões e passou para 3 milhões. É lamentável isso, mas eu espero que o governo do Estado possa ressarcir esse deste da mulher com outras pastas, como eu já sugeri à Secretaria de Saúde, à Secretaria de Educação, possam fazer um implemento à Secretaria da Mulher para dar o suporte que nós precisamos. Deputada Nina, eu agradeço a sua parte, também lhe parabenizo por essa iniciativa de sugerir à Secretaria da Mulher que procure parcerias com a Secretaria de Saúde, que faz o trabalho preventivo e também de tratamento das mulheres na área da saúde, que faz também a educação, com certeza, através do núcleo de educação da Secretaria de Saúde do Estado, e da Secretaria de Educação, que tem, com certeza, instrumentos para que possam, juntas com esta parceria, levar o conhecimento dos alunos do ensino médio, dos alunos desde a infância, sobre a questão do combate à violência contra a mulher. Inclusive, eu vi uma matéria da Secretaria de Estado da Mulher, a secretária Laurinda, que lançou agora, acho que segunda-feira, o fórum, vamos dizer assim, de combate à violência contra a mulher, neste mês de agosto, que a Lei Maria da Penha faz 11 anos. E lá estavam alunos do ensino médio participando da abertura dessa discussão e desse observatório da Lei Maria da Penha, o fórum de observatório da Lei Maria da Penha em seus 11 anos, a sua aplicabilidade. E vi a participação de jovens, inclusive no jornal Estado do Maranhão, jornal imparcial, fala da matéria que nós tínhamos ali jovens participando, inclusive tem depoimento de uma jovem, solicitando inclusive isso, que levem essa temática da violência contra a mulher, as leis, o que existe de estrutura de combate à violência contra a mulher para o conhecimento dos jovens, das jovens e dos jovens, de um modo geral, os professores de toda a escola, para que elas possam tomar conhecimento do que está acontecendo, do que tem de medidas de proteção, de órgãos que existem nesse combate, para que elas possam ajudar, inclusive outras mulheres, ajudar no âmbito familiar, a combater a violência contra a mulher. E Laurinda estava dizendo na sua fala que inclusive ela está capacitando as gestoras municipais, as secretárias municipais da mulher dos municípios e também professoras, no sentido principalmente de capacitar em relação à Lei Maria da Penha, as estruturas que o Estado dispõe no combate à violência contra a mulher e para que elas possam ser multiplicadoras. Tem a escola de meninas também dessa questão do combate à violência de gênero, doméstico e familiar. Então, acredito que ela já está iniciando esse trabalho, mas, como disse, sempre digo nesta casa, a nossa colaboração como mulher, como representante da mulher, como parlamentar, é muito importante nesse processo. e parabéns pela sua colaboração, essa iniciativa de também sugerir à Laurinda que continue com esse projeto. E aqui, deputada Nino, nós falamos de instalar os MLs e o CRI, nós só temos aqui no Maranhão, temos esses aparelhos públicos instalados apenas em São Luís, Imperatriz e Timon, sendo que temos criado, por lei, os Institutos Médicos Legais de Santa Inês e Caxia, mas ainda, como disse, em processo de instalação. E pedimos urgentemente o de balsas. Vamos até ratificar aqui, mais uma vez, a nossa indicação. E que aumente o número de médicos legistas, peritos, criminais e odontologistas em todo o Estado. Nós precisamos, hoje, nós temos uma média apenas de 200 profissionais nessa área da perícia médica, na área da Polícia Judiciária para o combate da violência contra a mulher. Nós acreditamos que precisamos de quase mais da metade disso, para realmente instalar os MLs e crimes, ajudar a polícia a combater o crime, a trazer as provas do crime. Expandir a Polícia Técnico-Científica, que é esse o nosso pedido, porque a maioria absoluta da prova produzida no Maranhão é testemunhal, então, portanto, é frágil, é só testemunha que fala da violência. Nós precisamos de provas, e que propicia a absorvição de criminosos em geral, violentadores de mulheres em especial. Isso que as delegadas reclamaram. Porque a falta de MLs de crime faz com que elas não tenham a prova criminal, a prova técnica, elas só têm a prova, a testemunha que diz. Isso fragiliza o processo e faz com que o agressor seja absorvido e o criminoso volte a praticar outras violências contra a mulher. Já estou terminando, finalizando, senhor presidente. Em outros termos, nós sabemos que o combate à violência contra a mulher é longo, precisamos acelerar o passo no Brasil inteiro. Aqui no nosso estado nós avançamos muito, principalmente no governo Flavidino, mas precisamos avançar mais. Nós, mulheres, aqui nesta casa, temos um papel essencial nessa luta, apresentando projetos, fazendo proposições, buscando os órgãos pertinentes, nesse caso, para ajudá-los e a colaborar. Nós sabemos que essa caminhada ainda é longa nesse combate à violência contra a mulher, mas é preciso saber que não se combate esse tipo de violência em nenhum outro tipo, deputada Nina, apenas com lei. Nós sabemos que algumas leis nem são realmente, elas não são executadas, essas leis não são aplicadas. Não é o caso da Lei Maria da Penha, mas nós necessitamos, que é fundamental, nesse caso da Lei Maria da Penha, do combate à violência contra a mulher, além da lei, claro, que é muito importante ao marco legal, mas nós precisamos, e é fundamental isso, as estruturas físicas, materiais, e investimento em recursos humanos. Esse concurso que está para vir é muito importante, precisamos melhorar a polícia judiciária e implantar os MLs e CRIs e expandir as delegacias. E, claro, ajudar a humanizar esses policiais e a fazer o treinamento necessário. É claro que isso é um processo longo, mas nós precisamos dar continuidade, lutar para que isso se efetive o mais rápido possível. nós não podemos mais conviver com esse alarmante número de violência contra a mulher, nem no Brasil, nem no nosso Estado. Era só esse, presidente. Muito obrigada. E, mais uma vez, viva a Lei Maria da Penha e parabéns pelos seus 11 anos.